Boa tarde, Corpo de Bombeiros de Muriaé, pressionado nessa tarde de domingo por um trágico acidente aqui na rodovia que liga Barão do Monte Alta para o município de Muriaé. Segundo informações através do telefone 93, o veículo havia capotado. Ao chegarmos aqui no local, nós constatamos que havia uma vítima do sexo masculino já em óbito. A equipe da perícia técnica da Polícia Civil já foi acionada para o local. O Corpo de Bombeiros aqui aguarda a liberação para fazermos a retirada do corpo e repassar para funerário de plantão e em seguida para os familiares.